Bem, nós vamos começar aqui ao vivo, já está entrando gente, Cláudio, Gabriel, Anny, Ronan. Estou inserindo aqui o nosso convidado para o início desta sequência de lives de apoio ao empreendedor brasileiro que nós vamos iniciar através do canal oficial da NTW Contabilidade. Queria agradecer muito a presença de vocês, podem ir lançando aí, Beto de Fortaleza, Mariana de Marília, está entrando uma turma grande. Agradecer muito a presença, Márcio de Brasília, e nós vamos aí aos poucos falando sobre o conteúdo e respondendo as perguntas de todos vocês. Antes de falar na live, deixa eu dar boas-vindas aqui ao nosso convidado Ronan, que é CEO da Tutori de Desenvolvimento de Negócios e da Tutori Franquia e Negócios, para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre a Tutori. É, ô Walter, primeiramente, bom dia a todos aí, obrigado aí pelo convite, se achar que eu tenho capacidade de participar dessa live aí, com tanta gente fera, o CEO, o Márcio, uma galera aí da NTW Contabilidade, a Ipirassununga, só gente fera, muitos deles eu tive a satisfação de conhecer lá na, durante a convenção anual, né, da NTW, outras pessoas aí que trabalharam com a gente, Laísa Carvalhido aí, a Vânia, então, obrigado mesmo, é um tema muito relevante, eu acho que a NTW foi muito feliz em escolher esse tema, porque a crise vai passar, né, e aí, como é que ficam os nossos clientes durante a crise e depois que ela passar? E, então, você já me apresentou, meu nome é Ronan Delfim, eu sou CEO, estou CEO, né, da Tutori Desenvolvimento de Negócios e da Tutori Franquia e Negócios, e a gente foca muito na Tutori em ajudar, principalmente, micro e pequenas empresas a sobreviverem aí, né, nesse ar do mundo que é de empreender, principalmente para os donos de micro e pequena empresa. Na Tutori, a gente entende que, independente do tamanho da sua empresa, você tem que ser um grande empresário, não é porque a empresa é pequena ou micro que o dono da empresa vai ser micro ou pequeno também, né, e eu costumo perguntar, assim, as pessoas falam, e agora, o que é que nós vamos fazer nessa crise? Aí eu começo perguntando, assim, quando é que o Brasil não esteve em crise? Né? Claro que essa crise é uma crise sem precedentes, né, é uma crise sem precedentes, assim, talvez uma das mais graves da humanidade, porque envolve um desconhecido, quase ninguém ou ninguém tem receita de como lidar e quando que essa crise vai passar, pode ser que ela esteja ainda no começo, alguns apostam que ela esteja na metade, e ninguém, na verdade, sabe direito quando é que ela vai acabar, e isso deixa o empresário muito angustiado. Eu acho que o que tem deixado a gente angustiado é não saber exatamente o que fazer, e muito menos quando que essa crise, quanto tempo que essa crise vai durar, né? Mas o importante é que nós estamos nela e estamos aí para poder sobreviver e passar por ela, porque o que ela vai passar, isso é certo, né? É verdade. É verdade. E o que nós precisamos fazer nesse momento, né, Ronaldo? Todos nós que estamos apoiando os empreendedores, e você tem muito empreendedor com dificuldade real, porque eles não têm condição de prestar o seu serviço ou de comercializar os seus produtos, porque eles estão vedados, eles não conseguem fazer isso nem à distância, nem para o delivery. É a nossa responsabilidade de apoiar o empreendedor, levando informação, compartilhando práticas que vêm acontecendo no Brasil e dando apoio através da nossa expertise. Tanto o caso da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Tem muitos clientes nossos aqui que já começam a entrar. Nós estamos em todo o Brasil, em 23 estados, com mais de 100 unidades, iniciando essa sequência de lives com uma pegada muito prática de falar, e aí, como é que é o caso de cada um? É claro que o caso concreto seria só entendendo a realidade de um por um, mas pelo menos dando um aceno, fazendo um voo aí naquilo que é possível. Só antes da gente entrar no assunto, dizer, nós teremos live todos os dias, a partir de agora, durante esse primeiro período da crise, para poder apoiar realmente o empreendedor em tudo aquilo que ele precisa. Então, hoje, nós estamos abrindo aí com essa live, uma hora a crise termina. E aí, você quer continuar com os seus próprios clientes? Nós não estamos falando nem de conquistar novos clientes. E tem empreendedor que, no desespero, nesse momento, tanto não reconhecer a gravidade da crise, quanto entrar em desespero, é uma péssima estratégia. E ele, às vezes, não está por uma possibilidade de ter informação, de troca de experiência, de ter interlocução, conseguindo sair. Então, a rede NTDAP está aí para poder apoiar. Eu tenho certeza, também, como a rede da Tutorial. E, no final, eu vou falar o título, a data e o horário das próximas lives. Ornão, mas eu queria começar fazendo uma provocação. Nós temos aí, pelo menos, três tipos de empresa nessa crise. Nós temos aí a empresa que ela está aberta, podendo prestar serviço ou exercer atos do comércio. Nós temos a empresa que ela está fechada por recomendações do governo, ou por legislação proibindo, ou por juízo. Mas ela ainda consegue prestar serviço ou comercializar seus produtos à distância, por home office, ou por delivery, ou por tantos outros. Mas temos um terceiro tipo de empresa, que esse está fechado mesmo. E ele não consegue atender à distância. Ele não consegue atender por home office. Ele não consegue fazer por delivery. É vedação. Nós estamos falando de salão de festa. Nós estamos falando de alguns restaurantes. Cinema, teatro. Cinema. Nós estamos falando de tantas outras coisas. Para esses três tipos de empresas diferentes, o que você teria a dizer com a experiência do dia a dia, do atendimento que vocês têm passado? Então, a primeira coisa, Walter, é que entender que nós estamos realmente numa crise, né? Igual você falou bem aí, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Uma crise que a gente não vai entrar aqui se ela é mais política ou econômica ou de saúde, mas é uma crise, e que cada empresa tem que reagir de uma forma, de acordo com o setor que ela está, né? Eu vi alguns especialistas falando assim que não adianta a gente buscar receita lá fora, tem que buscar receita aqui dentro de casa. A Itália é um país muito diferente do Brasil, a China muito diferente do Brasil. Nem tudo que funcionou lá vai funcionar aqui da mesma forma. Nem tudo que deu errado lá vai dar errado aqui. Mas nós estamos aqui com o foco, então, de falar sobre a relação das empresas com seus respectivos clientes, com a ideia de que essa crise vai passar e que a gente tem que que eles continuem com os nossos clientes. Você colocou aí os três tipos de empresa. Aqui na Tutori, e assim como a NTW está levando muita informação para os clientes dela, para os franqueados, a gente tem tentado fazer isso aqui também, tanto com os nossos franqueados. Ontem a gente realizou uma videoconferência com todos os nossos franqueados, que são de Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Belo Horizonte. Então a gente já está com uma rede bem interessante aí de pessoas trabalhando com a gente, inclusive o Lute, que é um dos nossos franqueados, está aí, a Luteana entrando aí e tudo. Então, o que a gente tem que pensar, Volta? É que cada empresa tem que se adequar à realidade dela. Então vamos lá. Aqui na Tutori, independente de qualquer tipo que seja a sua empresa, mais do que nunca você tem que mostrar que a sua empresa é útil para o seu cliente. E cada um vai mostrar de um jeito, sabe? Cada um vai mostrar de um jeito. A NTW está levando informações nesse tanto de mudança de leis, de possíveis não pagamento de tributos, essas coisas, a NTW está dando suporte para os clientes dela, levando atualizações, parecer, informação, consultoria, está atuando de forma consultiva para os seus clientes. A Tutori, como a gente foca muito em micro e pequenas empresas, e aí a gente criou aqui o Plantão Tutori. O que é o Plantão Tutori? Mesmo para quem não é cliente da Tutori, a gente está de plantão aqui, a gente está doando atendimentos nossos, para quem não é cliente nosso, para quem é cliente nosso, a gente está dobrando a nossa atenção, para que possa entrar em contato com a gente, contar a realidade da empresa dele, e a gente, com a nossa equipe, poder pensar em formas de ser útil para ele, em como ajudar naquele momento. Então, a gente criou o Plantão Tutori, para a gente ser útil para o nosso cliente, ou para aquele que tem perfil para ser nosso cliente, talvez nunca vá ser, mas eu vou ser útil para ele naquele momento que ele mais precisa. Então, uma coisa que eu queria colocar é que, independente da sua área de atuação, se você quer se dar bem, ou diminuir as chances de ter prejuízo grande, é relacionar com o seu cliente. Então, você tem que ser, agora é o momento de você mostrar o seu valor, e não o seu preço, sabe, Walter? Não sei se todo mundo entende aí a diferença de valor e de preço. Então, agora, está na hora de você mostrar o seu valor para o seu cliente, e não preocupar com o preço agora. Então, vamos lá. Primeira sugestão. Mostra que você é importante para o seu cliente nesse momento. Mostra o seu valor para o seu cliente, independente do ramo que você atua. as próximas sugestões vão ser mais específicas para cada tipo de negócio. Supermercado. Mostrar relevância é em todos os casos, né? É em todos os casos. Nós estávamos fazendo uma discussão com alguns clientes no bate-papo da NTW, dizendo o seguinte, ao final dessa crise, o que vai ficar é a experiência. Aquilo que foi mais ou menos, ninguém vai lembrar. O que não teve nenhum apoio, vai lembrar e vai contar. E o que teve um apoio diferenciado, que realmente se sentiu valorizado, esse vai lembrar e vai contar para os outros. No nosso caso. Isso vale para todos os casos. O que vale é a experiência e o apoio nesse momento. Isso em todos os três tipos de empresa que nós estamos discutindo aqui. É. E agora, em plena crise dessa, não é a hora da gente preocupar em ter lucro. É a hora da gente preocupar em sobreviver. Sabe? Então, assim, é oferecer o máximo que você pode oferecer para o seu cliente nesse momento, pelo mínimo de custo para ele. Esse é até um slogan de um supermercado pequenininho aqui de Timoteo, que chama Mercamin, que tem 47 anos de existência e tem 46 anos que o slogan dele é o máximo pelo mínimo. Então, eu gosto muito disso e eu tirei isso de onde, Walter? Quando que os bombeiros daqui de Minas Gerais, por exemplo, demonstraram o grande valor deles? Infelizmente, foi na tragédia de Brumadinho, por exemplo, de Brumadinho. e o que que, assim, causou mais admiração ainda na população foi que eles estavam presentes na hora que a população mais precisou e, por incrível que pareça, muitos deles estavam com salário atrasado dois, três meses e mesmo assim foram lá e cumpriram com a missão dele. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento de crise agora? É mostrar o nosso valor para o nosso cliente e não preocupar com o preço. É pensar... Tiago acabou de falar ali, Tiago, da NTW Contabilidade Brasília, acabou de falar, é na crise que você vai ter que mostrar a relevância. Exato. Mostrar o ponto em tempos de crise. É na crise que você vai mostrar a importância, a sua relevância, a sua importância. Então, nessa crise, pessoal, façam como os bombeiros na época lá de Brumadinho. Mostre o seu valor para quem está mais precisando. depois você preocupa com o preço. Mostre o seu valor enquanto você está mais precisando. Um outro conceito que a gente tem que entender também, né, Walter? Ontem, eu estava participando da mentoria com o Arthur Rufino, que ele é CEO da J.R. Diesel, que é... Ele é filho do Geraldo Rufino, o pai dele é mais famoso e tudo, mas ele é o CEO da J.R. Diesel. Ele estava explicando ontem a diferença, Walter, entre crédito e credibilidade. Nós temos que preocupar nessa crise com os dois, tanto com crédito quanto com credibilidade. Mas, ao final da crise, muitas pessoas vão poder, vão provavelmente estar sem crédito, mas a gente nunca pode estar sem credibilidade, tanto com o nosso cliente quanto com os nossos fornecedores. Então, na crise, preocupe sim em manter seu crédito, mas preocupe mais ainda em manter sua credibilidade. Na hora que for negociar com o fornecedor, ser ético com ele, negociar onde todos abrem mão de ganhar, você vai abrir mão de ganhar um pouco agora para que o seu fornecedor perca menos, a relação agora é perde-perde. Um perder para o outro perder menos, sabe? e com o seu cliente também. Com o seu cliente também. Olha lá, a Rosana está falando, a credibilidade vai fazer a diferença depois da crise. Então, é hora da gente, só recapitulando aqui, é hora da gente mostrar o nosso valor sem preocupar com o nosso preço para o nosso cliente nesse momento que ele está mais precisando e é hora da gente fazer de tudo para manter a nossa credibilidade tanto durante a crise e principalmente depois que ela passar. Porque credibilidade vale mais do que dinheiro em muitos sentidos aí. Então, quer falar, Vó? Estou vendo um comentário aqui do pessoal da NTW Contabilidade de Piresununga manter o caixa também. É claro, nós temos que preservar o caixa. Esse é um trabalho que nós temos feito com todos os clientes. O caixa é o rei, já tem um ditado famoso em todos os meios de gestão, em todas as grandes escolas de negócio, em todo mundo que preocupa com o negócio, mas nós temos que atuar em todas as linhas. Nós temos que preocupar com caixa, tentar sobreviver, mas uma hora essa crise passa. E se ainda assim eu continuar tendo problema com caixa? Eu não posso perder o meu maior patrimônio. E o meu maior patrimônio, ele nunca será a estrutura física, ele nunca será o computador, ele nunca será o sistema, ele na verdade é o meu cliente. O que custa mais caro no mercado é captar cliente. Captar cliente é N vezes mais caro do que fidelizar um cliente. E nesse momento, essa é uma das grandes discussões. Para quem passou por nós em momentos de modelagem de negócio, está lá uma das nove verticais da modelagem de negócio que é a parte de relacionamento, ou seja, como é que eu fidelizo quem está comigo? Como é que eu conquisto o coração dele? E essa questão do crédito e da credibilidade é muito bacana quando você coloca essa diferença, porque muitas pessoas acham que porque está sem crédito é só avisar para o outro, não, eu estou sem crédito e acabou. Não é não. Dessa forma, você não vai continuar com o seu negócio. Dessa forma, você não vai continuar com o seu cliente. Dessa forma, você não vai continuar com os seus fornecedores. Dessa forma, você não irá continuar com os seus funcionários, com a sua equipe, que é quem conduz essa empresa. Então, é o momento de fortalecer parcerias e de preparar a sua empresa para, uma hora, essa crise sai. Você vai começar do zero absoluto ou você vai começar com o seu maior patrimônio? Isso mesmo. E aí, eu queria completar essa fala sua, Walter, já respondendo o comentário do pessoal de Pirassununga, Alziete, eu lá de Belém também, está aí, pessoal de Oriximiná. E aí, eu estou falando muito com foco no cliente porque é o tema dessa nossa live e daqui a pouco você vai divulgar aí também que vai ter uma live só sobre como, sobre a importância do capital de giro, não é, Walter? Sobre o caixa. Exatamente. Nós teremos uma live que vai ser no dia 2 do 4 com o Ricardo Pimenta que é da Fundação Dom Cabral, professor da Fundação Dom Cabral, foi gestor financeiro da FDC, representante da FDC em algumas regiões do país, falando o seguinte, não tenho capital de giro e minha receita zerou. Como é que eu faço nesse momento? Exatamente. Você não vai ter essa live. É, a Mariana lá de Marília, né, estava comentando aí o importante é não perder a credibilidade para recuperar o crédito depois da crise. Ótima frase. Posso copiar, Mariana? Vou copiar aqui depois, tá? Então, vamos lá porque o foco é no cliente. E aí você tinha falado, Walter, dos três tipos de empresa. Aquelas que não podem fechar, que não precisam fechar e estão autorizadas a funcionar, tipo supermercado, farmácia, enfim, padarias, né, mercearias, escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade. Não podemos parar de apoiar o nosso cliente de forma alguma. De jeito nenhum. E aí, o que que acontece, Walter? O cliente, ele vai perceber, porque o cliente não é bobo, ele vai perceber o seu posicionamento no momento de crise. Então, as empresas que estão funcionando, o cliente vai ficar percebendo, por exemplo, se você está praticando preços abusivos, aproveitando da oportunidade para ganhar mais dinheiro. O cliente percebe isso. Em supermercados, por exemplo, está cheio de queixas no Procon de supermercados que estão praticando preços abusivos em pleno momento de crise. Então, o seu cliente, ele vai perceber o seu posicionamento nesse momento de crise. Ele vai perceber isso. Ele vai perceber como é que você trata os seus funcionários no momento de crise. Sabe? Se você está tendo cuidado com quem é seu funcionário e faz parte do grupo de risco. Quais são os cuidados que você está tendo com o seu funcionário. Então, uma questão importante na crise para essas empresas que estão funcionando normalmente, é que mostrem o posicionamento deles para os clientes com relação à crise. Que vão... Sua empresa que está funcionando por causa da relação de mercado, procura e demanda. Você vai aumentar os preços nos produtos que você tem maior demanda nesse momento de crise ou você vai abaixar o seu preço por causa da demanda. Então... Ana, só te interromper, Anissa, é fundamental. Quando você disse, eu lembrei. Eu não vou falar o nome da empresa, até por respeito, mas eu saí para poder comprar logo no início que a minha filha ia fazer uma viagem, eu saí para poder comprar máscara anticontaminação. Eu entrei numa drogaria, uma das maiores redes de Minas Gerais, muito conhecida. Quando eu entrei, eu falei, eu queria máscara, o cara falou, olha, o vendedor, se eu fosse o senhor, eu não comprava não. Eu tenho até vergonha de dizer, mas estão vendendo por 80 reais a máscara. Pensa com que credibilidade essa rede vai sair desse negócio, dessa crise. Isso mesmo. Eu já entrei na concorrente umas duas vezes e eu nunca ia na concorrente. Então, é isso aí que você está falando, o cliente percebe se a empresa que está aberta naquele momento, porque ela é de necessidade do público, do público.